Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jesley, e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um personagem do jogo Friday Night Funkin'. E se você quer aprender a fazer desenhos de uma forma bem simplificada, vou deixar aqui na descrição o link do meu segundo canal. Se inscreva lá pra gente já bater a marca dos mil inscritos. E é isso aí galera, vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí galera Gostaram do desenho? Então não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Tchau